Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, não é isso? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso Colchão Onix, que é sim, a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai numa loja de departamento aí da sua cidade pra você escolher o seu colchão pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Olha quem tá na cama comigo hoje, Lucivan Paiva. Esse cara arrebentou nas últimas eleições. Ele fez uma história de sucesso. E aí, querido, tudo bem? Tudo bem. Um prazer ter você aqui na cama. Tinha vontade? Prazer todo meu, uma maravilha. E aí, assim, pra mim é um sucesso estar aqui na cama com a Mariano. A alegria é minha. Tinha vontade de vir? Demais. Sonho. Então, bora começar. Começando pelo começo. Como é que começa essa história de você se candidatar a deputada estadual? Conta pra mim como é que foi. Rapaz, assim, eu sou uma pessoa que sempre trabalhei pelo povo, sempre ajudei o próximo. Então, assim, não tinha intenção de entrar na política. Sei. E resolvi entrar na política pelas pessoas chegar pra mim e disse, Lucivan, entra na política. Em vez de você apoiar algum candidato, por que você não entra na política como candidato? Pra gente ver você fazer um bom trabalho para nós, para o nosso povo. Sim, sim, sim. E daí foi onde eu fui amadurecendo, escutando as pessoas. E, assim, trabalhei com uma pessoa que hoje pra mim é referência no Piauí. A ex-deputada Lília Martins. E, assim, eu me inspirei muito nela. Ah, sim. Então, assim, daí foi onde eu tive o primeiro passo. Me inspirei nela e, assim... Aí disse assim, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. E, assim, e foi. Então, vai, vai, Lucivan. Agora, essa história do vai, vai, Lucivan é tudo de bom. Olha, eu, 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 por onde eu passava eu via as pessoas falando. E as pessoas falavam, vai, vai. Como é que é? De quem foi essa ideia? Desse vai, vai, Lucivan? De quem foi? A ideia foi minha. Foi sua mesmo? Minha mesmo. Você é um bom marqueteiro, hein? Bom marqueteiro. Porque pegou na boca do povo, né? As pessoas tudo falavam. Fala, como é que era? Fala aí pra mim como é que você fazia. Como é que era? Fala aqui na minha câmera aqui. Como é? Como é que é? Vai, 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 Lucivan. E as pessoas pedem o gritinho hoje, né? Pedem o gritinho hoje. As crianças, né? As crianças, a adolescência, as pessoas, os idosos hoje me pedem. E, assim, tá aquela... Esse gritinho, como é o gritinho? Ah! Ah, eu gostei do gritinho. Olha, Lucivan, é tão puro isso que você faz. É tão natural que consegue chegar no coração das pessoas. Porque isso é o diferencial, né? Eu perguntava pra você, quem criou você disse? Foi eu mesmo, quer dizer, você foi o seu marqueteiro, né? Você conseguiu mesmo criar, quer dizer, com a simplicidade e chegar no coração das pessoas. Porque isso é que é o bacana. Chegou lá e as pessoas começaram a olhar pra você com muito carinho, né? Passaram a lhe admirar e gostar de você. E, assim, hoje tá uma febre. Vai, vai, Lucivan. Hoje é fora do estado. Fora do estado. É isso que eu queria que você falasse. Em outros estados, em outros estados até do sul do país, as pessoas comentam. Eu soube que você já foi até convidado pra viajar, pra ir até lá. Pra as pessoas. Como é que é? Como é que tá essa história desse sucesso? Tá um movimento altíssimo. As pessoas hoje me ligam. Hoje eu fico até 3, 4 horas da manhã mandando um gritinho especial. Sei. Especial em nome da pessoa. Rio de Janeiro, olha, você não tem ideia o quanto o povo do Rio de Janeiro ligava pra mim pedindo. Lucivan, manda um gritinho especial pra fulano. Mande um gritinho especial. E eu mandava, eu atendi. Você grava e manda. Eu gravo e mando. Mas que legal, Lucivan. E assim, hoje mesmo recebi uma relação imensa daqui de Terezinha. As pessoas pedindo. As pessoas pedindo pra já usar como toque de celular. Olha que bacana. Como toque de celular. E assim, eu fico feliz. Pra mim, isso aí... Como é que você mandaria um gritinho pro Mariano? Fala aqui pra mim, como é que é? Vou mandar um gritinho especial para Mariano. E guarde no seu coração. Vai, 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 Lucivan. Vai, 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 Lucivan. Então, assim... Legal demais, cara. Maior naturalidade. Sabe? É isso que as pessoas gostam. Gostam. E assim, eu tô feliz demais. Você é do Grande do Seu, né? Ai, que legal. Eu adoro aquele bairro. É um bairro querido. De gente maravilhosa. Eu nasci e cresci no bairro Grande do Seu. No bairro Grande do Seu. E tenho o maior orgulho do... É um bairro... É uma grande região, né? E assim, eu serei um grande representante do Grande do Seu. Quero mandar um beijo aqui pro Grande do Seu, do qual eu tenho grandes amigos lá. E eu... Nessa hora tá todo mundo me vendo, porque lá eu tenho uma grande... Eu tenho uma audiência garantida no... No grande do Seu, né? Como é que é o teu dia a dia? Assim, Mariano, como eu tive um resultado maravilhoso, eu não vou deixar acabar. Não, não deve deixar. Eu vou enriquecer mais ainda o Vai Vai, Lucivano. Eu tenho muitas novidades para trazer para o povo piauiense. Muita alegria. E assim, quero passar para as pessoas não só a alegria que eu possa... A brincadeira. A brincadeira. A coisa séria também. E sim, a coisa séria. A coisa séria, porque assim, hoje eu declaro incondicionalmente o meu orgulho, o meu prazer e a minha vocação para exercer a política. Eu adorei estar contigo. Uma alegria muito boa mesmo. Você é querida. Eu não conheço... Estou muito feliz em estar aqui na cama com o Mariano. Tinha vontade de vir para a cama, né? Pega na cama. Cama gostosa, né? Ah, adorei te conhecer pessoalmente. Exatamente, Mariano. O prazer é todo meu. A alegria é toda minha mesmo, viu? Você é muito bacana. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Doeu vir para a cama? Não, doeu. É gostoso. É bom? Gostoso demais. Vem de novo na hora que eu chamar? Com certeza. Estou à disposição. E eu vou mandar um gritinho especial para a cama do Mariano. Vai, 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 Lucivan. Legal. Adorei, tu é lindo. Tu é querido demais. Este foi na cama com o Mariano. Vamos fazer assim? Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.